Esse dia me sentado, sonhava com um índio que me desse alegria E esse dia era você, amor, demorava mais pra ter se sentado Esse dia me sentado, sonhava com um índio que me desse alegria E esse dia era você, amor, com um bem-mácio na cabeça de você E o outro vai, com um bem-mácio na cabeça de você E esse dia me sentado, sonhava com um índio que me desse alegria E esse dia me sentado, sonhava com um índio que me desse alegria E esse dia me sentado, sonhava com um índio que me desse alegria E esse dia me sentado, sonhava com um índio que me desse alegria E esse dia me sentado, sonhava com um índio que me desse alegria O seu amor é amargo Com o meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é amargo O meu coração agora é coragem O seu amor é amargo Com o meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é amargo O seu amor é amargo O seu amor é amargo Amém. 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 Amém.